Segundo o presidente da Associação de Transporte Escolar, os motoristas continuam com a mobilização em favor dos caminhoneiros, levando doações de alimentos arrecadados. O povo brasileiro, nós todos que estamos no mesmo barco, já não estamos aguentando mais a situação do governo federal, então nós estamos em apoio com eles, estamos juntos com os caminhoneiros, vamos fazer essa carreata até o marco divisório hoje novamente, sempre em apoio aos nossos amigos caminhoneiros. A gente está aí nessa mobilização em apoio aos caminhoneiros, e a gente entrou em contato com eles, a gente além de estar apoiando esse manifesto, a gente ainda está levando umas doações lá, que eles estão precisando lá, porque faz dias que estão parados lá, e a gente vai colaborar com eles. Nós estamos a favor dessa paralisação, porque a gente não suporta mais, a gente que trabalha, depende do diesel para trabalhar todo dia, a gente precisa dar uma redução nesse imposto aí, porque senão a gente não aguenta trabalhar mais. Devido ao reflexo da paralisação, os motoristas esperam um resultado positivo, porque segundo eles, o combustível das vans não vai durar até a próxima semana. A gente já está vendo aí um reflexo aí dessa paralisação, né, a gente já, semana que vem a gente já não tem combustível para trabalhar nas escolas, e a gente espera que o governo tome a posição o mais rápido possível, né, porque o país está parando, e o negócio cada vez está ficando mais complicado, né, então a gente espera uma solução o mais rápido possível, né. Vamos pedir a Deus primeiro, né, para que Deus abençoe a nossa, a luta desses irmãos caminhoneiros, né, e que a gente possa estar apoiando eles aí para um Brasil melhor, né.